Olá rapaziada, beleza? Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Saint Seiya Awakening. Antes de começar o vídeo, quero agradecer a GT Arcade por estar patrocinando os vídeos aqui do canal de Saint Seiya. Então muito obrigado GT Arcade por esse patrocínio aí, por essa força aqui no canal. E o Shijima lançou, cara. Tô fazendo esse vídeo pra vocês porque é um personagem que era uma incógnita. Então personagens incógnitas assim, personagens que a galera não bota muita fé. São personagens que me atraem bastante. E o Shijima não ia ficar de fora dessa. Eu atirei nele na live de ontem. Quem viu a live aí, muito obrigado rapaziada que dá aquela força e assiste as lives. Quem não viu, cara, eu vou ver se eu separo um próximo vídeo, se eu gravo um próximo vídeo. Jogando PVP com ele, porque eu tinha uma visão totalmente errada do Shijima. E eu só descobri como que ele funciona agora, quando ele veio pro global. Porque lá na China, quando eu testei no Dula Sagrado, não tinha muita noção de como ele funcionava. Mas quando eu testei ele aqui no global, eu peguei ele, né? Vocês devem estar vendo ele aqui, né? Essa coisa linda, maravilhosa. Agora que eu peguei ele aqui, eu posso testar muito melhor o personagem. Trazer muito conteúdo e trazer informações extras pra vocês a respeito dele. Eu sei que muita gente tá pensando em esquipar, tá pensando em pular ele. Entendo que é por causa do Milo Divino. O Milo Divino é um personagem incrível, que vai pedir muito livro. Então é difícil você olhar pro Shijima com bons olhos, devido ao fato de que ele é um personagem suporte. Ele não é um personagem DPS, não é um personagem voltado pra dar dano. Ele é um personagem voltado pra controlar o campo, controlar a partida. E é claro, anular alvos específicos do time inimigo. Isso mesmo, ele é um personagem que ele consegue anular um personagem do time inimigo na parte de dano. Ele basicamente destrói o maluco ali, bota ele lá no chão, deixa ele todo cagado. Deixando facilmente fácil de eliminar. E até mesmo negando todo tipo de dano que ele causar. Então é uma função que eu não entendia do Shijima, que eu não conhecia. E agora que eu peguei ele, eu posso testar isso pra vocês. Então, esse vídeo não é de nenhuma forma pra eu poder testar ele. Eu vou deixar em um outro vídeo, esse vídeo eu quero deixar os tiros. Mas eu quero falar um pouco sobre uma parada que eu conheci do Shijima aqui, que é o portão dele. O portão dele, a galera deve achar que é pra executar os inimigos. Mas na verdade, o executar é só a cereja do bolo, tá ligado? O executar é do Shijima, além de ser muito forte, muito necessário. Ele consegue executar inimigos aí com o PV acima de 50, abaixo de 50%, né? Então se o cara tiver com 49, meia barra de vida, ele é executado sumariamente, instantaneamente. Não tem choro, não tem vela, não tem dano. Ele só morre, só some. Isso é muito forte. É muito forte mesmo. Não depende do seu ataque cósmico de nenhuma forma. Então você não precisa colocar ataque cósmico no Shijima. Ele não é feito pra ter ataque cósmico. Tanto que o ataque cósmico dele é B. Ele é feito pra durar na luta, não é tão que a vida dele é alta. Ele é feito pra resistir a muito ataque cósmico, né? Então ele tem uma defesa cósmica bem elevada. Ele tem muita velocidade, né? Ele tem o fator da velocidade dele que dá todo o diferencial pra ele. Então a função do Shijima, cara, na luta, é basicamente atrapalhar o time inimigo pra acabar com a fonte de dano dele, uma fonte de cura. Quem sabe facilitar a morte de um alvo específico. Então esse buff dele aqui, né? O debuff que ele causa com o portão é o mais roubado. Mas ao mesmo tempo é fácil de counterar, né? Você pode limpar com um divino aí. Você jogar a proteção do chum divino. Anula totalmente o debuff, mas não anula o executar, mas anula o debuff. Então, a ideia do Shijima é você cagar o cara. Você bota esse portão num Thanatos. Você joga num Afrodite. Você joga num Cannon de Gêmeos. E eles perdem totalmente o dano. Eles perdem totalmente a função deles, que é causar dano, que é matar alguém. Porque eles vão perder 45% do ataque deles, cara. É muita coisa. Eu tinha combinado o Shijima com uma Jacinto. E ficou incrível. Ficou muito forte. Estava debuffando os caras lá no chão. Eu estava com o Ayakus no time. E o Ayakus também tirava um pouco do ataque. Então o cara estava no chão. O Thanatos estava dando tipo 20k no ataque do olhinho dele. Estava muito engraçado o PVP com o Shijima. Uma outra função que todo mundo desconhece dele. É o fato dele revelar unidades invisíveis, né? Caso você utilize a terceira skill dele em um inimigo, se tiver alguém adjacente dele, que tiver invisível, tipo um Cannon de Gêmeos, tiver alguém com o manto de Afrodite, ele é revelado humano. Isso é muito forte também. É uma outra função bem legal dele, que ele faz durante a luta. Então o Shijima tem N coisas que pode fazer. Ele não é feito para DPS. Ele é um personagem de utilidade. Mas ele é muito forte. Então eu não vou falar muito mais dele aqui. Eu quero deixar um pouco para o vídeo, né? De PVP. Eu quero mostrar meus tiros aí que eu fiz nele durante a live. Espero que vocês gostem. Obrigado a todo mundo que assiste os vídeos do canal. Obrigado a GT Arcade aí que sempre patrocina os vídeos. E bora, né? Bora para os tiros. Bora lá ver quantos tiros eu peguei. Esse delícia aqui. Essa coisa linda maravilhosa. Vai ter que acordar mais cedo para poder gravar os vídeos das novidades, sabe? Mas obrigado por ter mandado, mano. Eu vou ver lá. Olha lá. Caramba. Ah, é? Vocês estão querendo emplacar mais um pouco? Não, mano. Seja honesto. Seja honesto, rapazes. Eu estou vendo ali no histórico. Não sou bobo. Meu Deus! No nosso sistema que você já passou o tempo necessário jogando CDs e sua família está liberado. Não, banner bom, banner bom, cara. É bom. Ah! Nada, cara. Eu contei o histórico. Você quer contar melhor que eu, cara? Que viu o histórico? Está trolando? Olha lá. Meu Deus! Ué, não é o Shijima? Que porra, cara? Eu ganhei o Shun. Gn-A Shun, cara. O que eu vou fazer com o Shun? Vai, agora vai. Venha. Brequete Kataban. Brequete Kataban. Brequete Kataban. Oh! No! Ué, mas não é Shijima, né, cara? Caralho, não é Shijima, mano. Não queria tanto Shijima para jogar com ele hoje. Hoje não, né? O GT aqui de mãe, né? Oh! Oh! Sabe o que eu acho engraçado? Que eu não estou catando o meu gigante, cara. E o meu menino lá, cara. Mas esse aqui é o último, hein? Vai fechar 50. Cadê meu gigante e meu menino? Oh! F. Agora é 10, mano. Dá mais 10 tiros aí. Aí, ó. Aí, eu falei. Agora é 10. Agora está certo. Aí, ó. Obrigado pelo subzinho, seu lindo. Olha lá. Olha isso, ó. Olha o gatinho morrendo. Nada, cara. Lumei, dá esses 10 tiros que faltam ou nós vamos te boicotar nossos vídeos de CDZ. Ó, pipipipopopó. Vai nada, cara. Olha lá, ó. Se liguei agora. Opa, eu ouço o jogo patrocinado. Cadê o X8 de pontos? Ó, é agora, hein? Vai dar ali. Vai dar ali. Birei que tem que catar ban. Birei que tem que catar ban. Ah, tomada. Ó, obrigado pelo sub, mano. Muito obrigado. Vou mandar na baleia aqui, ó. Vai dar sorte. Ó lá, ó. Ó, ó. Se liga. Nada, cara. Comanda aí. Meu Deus! 3B, cara. É agora. É o momento. Pera aí. Vou catar o Xijima agora. É agora, chat. 3B é o Xijima. Ou não, né? É. Vou mandar na borboleta aqui, mano. Vai ver um sinal. Ó lá, ó. Chat, não aguento mais esse jogo. Vamos no site. Reclame aqui. Essa live vai ser a primeira a receber reclamação. Lá prometem bons jogos e gameplay avançado, hein? Ah, do nada, casta, mano. Eu acho que esse vai ser o meu último tiro, porque eu tô no limite do gato, tá ligado? Então vai ser o último. É o último tiro. É isso. É... Bora lá. Ó lá. Liga. É agora. Ó. 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 Nossa, mano. Opa. Pesou, Alidan. Olha só, cara. Bom, queria agradecer aí, ó, a GT Arcade por esse momento incrível. Que mãe. Que senhora. Que donzela magnífica. Ó, a GT Arcade. Que mãe. É aquela mãe delícia, né, cara? Que faz tudo pelo filho, ó. Legendas por TIAGO ANDERSON